E a próxima música vai pra minha colega Terezinha Ô Terezinha Vai pro Cauã também, ô Cauã Maria foi casada com o homem da roça Morava no palco, era prendado no lugar A deixa do rei morar na cidade Com a maior felicidade, é prazer no tchá 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 Maria Tchá tchá tchá, tchá 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 A maior felicidade, é prazer no tchá 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 Quando vem pro baile, vem de mim e sai A bota toda araquecária, vem pronta, vem pra bapá A rapaziada vem chegando e perguntando Se não viu aí vagando a Maria Tchá 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 Maria Tchá 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 Maria Tchá 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 Maria Tchá 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 Se não viu aí vagando a Maria Tchá 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 Se alguém não dançar, só busco o que pode acontecer com você Maria Tchá 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 Ouviu aí pagando a Maria Tcha 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 Não existe mulher feia nessa terra Todas são santas do pés Depende do respeitar Se eu não fosse casado, já não gadar Levaria a consolada a Maria Tcha 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 Maria Tcha 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 Maria Tcha 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 Maria Tcha 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 Tcharia pra consolada a Maria Tcha 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 Esse aqui é bisneto da Terezinha Da minha fã número um É o Cauã Ele sempre escuta a música na casa, né? E agora tá cantando com o Tony Matinho Sou italiano, minha mãe é espanhol Não carrego na sacola, nada pra me incomodar Se eu não fosse casado, lá não gadar Levaria a consolada a Maria Tcha 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 Maria Tcha 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 Dá um abraço aqui, dá um abraço, tá? Regal, regal Vamos ver aqui, regal